Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Chrono Trigger! E olha só, nós estamos aqui passando o tal do castelo tirano, era alguma coisa desse tipo. E derrotamos aqui um chefe, no final do vídeo passado, aqui embaixo. E vamos seguir, vamos seguir com esse trecho. Lembrando que a gente tá jogando o jogo pela primeira vez, beleza? Vamos que vamos. Eu acabei de recuperar a vida ali embaixo, naquele lugarzinho. Caramba, um vulcão. Ah tá. E vamos lá, vamos seguir. Talvez role um chefão nesse vídeo. Deixa eu utilizar... Esses caras são fracos contra gelo, né? Então, deixa eu dar um choque nesse maluco de cima aqui. Daí eu uso gelo aqui. Acho que é mais econômico. Boa. Cara, a música que eu tava tocando no comecinho do vídeo me lembra muito uma das músicas de Mega Man X3, na versão do Super Nintendo. Vamos ver se... Essa aí que tá tocando no fundo agora, né? Eu não lembro qual tema do Mega Man X3 que lembra, mas... Tem um. Ele lembra um pouquinho. Vamos lá, tá sozinho? Vamos ver o golpe mais básico possível. Opa, pegou crítico. Boa. Qual será a porcentagem de crítico de cada personagem? Será que tem em algum menu falando isso? Informando... Este... Número... Ih... Aqui. Boa. Opa, legal. Hum... Então, não era exatamente isso. Ah, eu posso apertar de novo? Posso cair? Deu certo não, hein? Caiu os caras que estavam lá perto de cima. Deixa eu jogar uma luz nesse maluco pra ele ficar doidão. Vamos usar o ataque gato que é forte. Aí. Caramba, quase 700. E o cara ainda está vivo. Maldito. Acho que qualquer hit mata ele. E aqui vamos usar o gelo nesse maluco. E agora? Essa sala aqui eu acho que eu já passei, hein? Deixa eu usar o ataque básico. Isso, já era? Mas vamos entender. Mesmo assim eu vou pisar nesse botão do direito, só pra ver. Ah, tá. Eu já passei aqui. Provavelmente acabei de fechar. Tá, não abriu. Tem que ser alguma coisa ali fora. Deixa eu só ver as técnicas. Não, aqui não mudou nada. Charme. Arroba item dos inimigos. Muito legal. Arremesso eu não lembro se a gente tinha. Acho que não. Joga. Ok, joga um inimigo. Vamos tentar depois. E aqui apareceu a cura 2. Certo. Na parte aqui de... Olha, tem coisa nova. Só que a gente só vai descobrir quando tiver mais... Como é que se diz? Bem, outros personagens também. Deixa eu ver aqui em cima. Hum, como é que eu vou passar desse trecho? Vamos jogar luz na cabeça dele. Testou um ataque novo dela. Arremesso. Pegou o bicho. E jogou pra cima. Nossa, que ataque é esse? Caramba. Às vezes tinha um custo muito alto. Eu não precisei de atenção. Ué. De novo. Vamos lá. Vamos com luz 2. Deixa eu ver quanto custa. Custa apenas 4. Um pouquinho mais caro que o ataque... Ataque gato. Beleza. Pra tirar tanto dano assim, tá excelente. Eu só não sei se isso vai funcionar... Não parece que funciona como chefe, mas eu vou ter que tentar. Só pelo esquema dele... Vamos atacar pra cima. O que que eu faço, né? Eu vou atacar normalmente. Todo mundo com ataque normal. Beleza. Beleza. Pegou um crítico. Aí não pegou. Mas deu um dano alto. Mais 500 pontos. Mais um nível pro crono. Então, eu preciso entender como é que a gente vai abrir esse negócio. Opa! Caramba, era só interagir aqui. Ok. O bom que eu salvei aqui o negócio. Foi difícil, hein? Eu passei alguns níveis. Fiquei procurando. Tamo no 28, 27 e 27. Beleza. Vamos lá. Tem um baú. Ether. E o botão naquela porta lá de fora. A única coisa ruim é que eu vou ter que lutar tudo de novo aqui fora. Eu pisei no botão. Aí, beleza. Já aproveitei e cortei as batalhas ali porque a gente já viu. Certo. Chegamos. Eu acho. Então, vocês conseguiram chegar até aqui. Muito bem. Chegou a hora de decidir quem dominará o mundo. Serão os Reptitos ou serão os Macacos Idiotas? Que absurdo. A forte vive, a forte luta. Tem dois baúzinhos nos cantos, né? O que é isso? Ouviram essa linda voz? Logo vocês serão bons amigos. Vem um chefão, né? Ele vai jogar alguma coisa na gente e fugir novamente. Que legal esse trono. El... O que é isso? Elmo, será? Elmo de cera, talvez? Ele aumenta bastante pontos aqui, hein? Cinco pontinhos. Vamos ver a defesa dela. Ela já está com esse elmo. Aqui aumenta nove pontos. Eu vou... Fazer este upgrade. E vamos assim. Ih, está com muita cara de chefe. Caramba. Estrela vermelha, venha. Atinja a terra de vermelho. Caramba, que legal esse chefe. Nós jamais entregaremos este mundo para vocês. Como é esse tirano negro? Eu finalmente poderei exterminar os macacos imundos. Ah, eu tenho dois alvos? Espera aí. Primeiro vamos conferir a luz. Vou de dano físico também no de cima. Pegou bastante dano no maluco de cima. O ataque normal foi bem fraquinho. De gelo dois. Tá. Ataque elemental está pegando mais no maluco de cima. Vamos tentar um super corte. Não pega os dois. Vamos tentar atacar esse aqui. Eu acho que não vai funcionar o arremesso no maluco de baixo. Nossa, ele é muito resistente, cara. Vou tentar nesse cara. Aí, ele subiu. Ou ela subiu. Ataque esse maluco. É... O ataque elemental está melhor, hein? O que é isso? Ah. Interessante. Eu vou com um ataque... O que a gente tem aqui? Bem, vamos com a espada de gelo nele. E aqui... Eu preciso... Vou de ataque do gato. Ele é resistente, né? E agora? Chute rola, então. Vamos ver. Ele conta com um dano físico, talvez. É. Então não adianta muito, não. Ele corta uma rocha. Nossa! Ok. A gente está com... A gente está bem de defesa, hein? Vamos com o supercorte. O que a gente tem? Temos aqui... Vou falcão. O que que é isso? Ataca a alma de delétrica. Um corte na horizontal. É dano físico. Vamos com isso aqui. A gente evoca a chitará para lutar do nosso lado. Tem que arrancar bastante. Ah, arranca um pouco. Muito pouco. Bem, eu vou começar a curar. Eu não sei o que esse cara vai fazer. Cura... Ah não, ainda dá para segurar um pouco. Vamos atacar esse maluquinha. Uh! Esse... É... Esse do meio aí. Esse cara gigante. Esse dinossauro. Eu vou tentar dar uma evitada por enquanto. Porque eu não descobri... Eita! Não descobri ainda como lidar com isso. O arremesso não tirou muito dele, né? Então eu vou curar. Ah não, eu não posso moscar. Olha, parece que não está muito... Fazendo uma diferença nessa batalha. Por conta do dano físico. Cadê? O arremesso é que eu vou precisar da mali para ficar curando também. E eu estou atacando. Dança gelo. Olha que legal. Vamos tentar. Nossa, muito bom. Foi derrotado. Os pontos de vida caíram. Beleza. Temos um problema a menos. Vamos começar com... Supercorte. Tem dano físico. Tem que tirar mais... Nossa, cara. Qual será a fraqueza desse cara? Vamos tentar um arremesso nesse cara. Ver se é possível. Nem funcionou. Cara, que tragédia. Vida? Ah, a gente ganhou isso aqui. Muito bom. Vamos tentar um ataque de luz. Tem que ter alguma coisa que... Que faça algum efeito. Vamos tentar o gelo. Eu não me lembro. Se bem que é o único ataque que ela tem para usar agora. Caramba, como é que esse cara consegue? Técnica dupla. Tem o chute broca. Vou o falcão. Vamos lá. Arremessou ele para cima. E ele passou de lado. Ah, visualmente muito legal. Eu consigo curar todo mundo? Não. Vamos tentar esse aqui? Eu nem sei se eu usei. Ah, não. Acho que eu usei. Usei com ela para matar o carinha. Ah, não. Não foi isso, não. Caramba, que legal esse ataque. Boa. Agora sim. Isso foi um ataque. Bem, vamos... Socorro. Calma que... Isso assustou um pouquinho. Você espera um pouquinho. Nossa, por que eu estou demorando tanto? Não, vou nessa daqui. Estou começando a perder a vida. O importante é que pelo menos o crono não morra. Toma. Eu não entendi por que só esse ataque arranca a vida dele. Quatro. Eu vou usar um item. Espera aí. Não é esse aqui não. Eu quero o tônico. Vou usar nela. Eu não sei o que vem desses momentos aí. Eu vou utilizar... Outro tônico. Não tem um tônico menor? Que custa 50? Que eu não quero gastar muito não. Vamos aqui no crono. Vamos esperar. Foi. Ele não contou? Ah. Aí. Vamos lá. Enquanto esse ali usa um tônico... Na Marley. Já com essa aí vai passar de 3 mil, hein? Aí, passou. Nossa. A Marley está demorando muito para atacar. Olha aí, ó. Ela que menos está... Um. Mas dá bom. Acredita. Foi. É agora. Usa um itemzinho aí só para ajudar a gente. Caramba. Já bateu 5 mil. Não é possível. Zero. Lá vem. É um ataque em todo mundo. Duas vezes, talvez? Belo. É um belo ataque. Mas. Hum. Super corte. O que eu faço? Ele está sobrando. Que droga. Ataca normal, então. E eu preciso das duas para atacar. E agora? É melhor a gente não abusar, né? Vou mandar esse daqui no Crono. Vou mandar a cura. Na Marley. Duas rodadas aí só para curar o pessoal. Porque eu não sei que movimento esse bicho vai fazer. Ele pode atacar. Ele pode atacar. 81. Só falta morrer com um desse, né? De novo no Crono. Aí. E agora a última cura. Nossa. Ainda bem que eu curei ele. 200. Você recuperou 200, filha da mãe. Aqui nela. Bem. Crono. Você vai ter que segurar aí, cara. Não vai dar não. Eu preciso atacar. Ataca aí. 79. É agora. Quanto que custa isso? Ah. Não dá para a gente usar mais vezes. Ele gasta mais mana da Marley. Mas como a gente está com um item que reduz na metade o gasto. Daí fica bom. Tirou menos. Tirou bem menos, hein? Por que isso aconteceu? Pera. Calma. Eu quero só que você ataque. E agora a gente taca de novo. Ué, maluco. Já era para você ter morrido. Não é possível. Já passou de... Sei lá. Deu uns 6.000 já. 6.500. Ah, não é possível. Passou de 7.000. Abriu a defesa para juntar energia. Ah. Isso eu não tinha percebido. Eu acho que eu vou usar aquele corte. Mais forte. Bem, eu só preciso de um turno para arrumar o Crono. Então está suave. 5. Não sei o que diabo é isso. Vamos fazer assim. Já que ele abriu a defesa. Eu vou atacar com 1x2 aqui. O super corte. Aí. 3.000. Legal. Novamente esse ataque. Bem, quando faltar 2 eu curo o Crono. Aparentemente a batalha está sob controle, né? Não sei. Será que é normal? Ah, não. Eu devia ter aproveitado esse momento. Aí. Ganhamos. Ufa. 180 pontos. Ou melhor. 1.800 pontos. 25. O que que é isso? E agora? E acaba com esse cara aí mesmo. Não deixa eu fugir, não. E vem uma música triste. Não, não pode ser. Será que os céus estão do lado dos macacos? Ou são bem primatas? Nós, os... Os répteis. Lutamos bravamente até o fim. Tá bom. Então morra. Ah, ela entende. O que aconteceu? Mas vocês perderam. Em breve choveram pedras de fogo e chamas e queimaram a terra. As planícies queimadas logo esfriaram. Anunciando a chegada de uma longa e cruel era glacial. Vocês vão desejar terem morrido conosco. Hahaha. Lá vos... Mas, hein? Uou, outra dimensão. Ó, Star Fox. Tata, tata, tata. Lá vem o meteoro cruzando a galáxia. Tá chegando. Na verdade, ele tá meio dando uma volta. Aí. Ué, vamos... Vamos explodir esse negócio aí. Ué, já tá chegando? Ih. Nossa, que barulho é esse? Lá é fogo. Nossa, grande. No... Aí lá. Kino. Tá tudo acabando, né? E agora? Vamos. Lá vos vem logo. Todos montados. Não tem tanto assim, né? Um vai ficar. Ah, não. Não vai, não. O que eu vou fazer? Vem... Ah, não vai ajudar. Absolutamente não. Se meu destino é morrer, que seja... Que assim seja. Vem logo. Isso mesmo. Não precisa ajudar, não. E não esquecer. Futuro. O que tem futuro? Não há futuro. Pã, pã. Caiu. Nossa, caiu bem em cima do castelo. Nossa, fez um barulho muito bizarro. E aí, montanhas. O que é isso? Alguma coisa explodir no horizonte? Lá vos surgiu nessa era. O que é aquele negocinho azul? Lá vos grande. Crono luta. Ah, tá. Nós vamos onde lá vos caiu. Ah, olha só. Então ele veio de fora. Ah, agora eu tô começando a entender. Ele acabou de chegar. Eu acho que podemos tentar algo. Vamos lá. Tô entendendo. Ele veio, então, de outra galáxia. Sei lá. Caiu na Terra nesse momento aqui. Onde pode ir aqui? Nas ruídas? Pode. Caiu na Terra e... Como é que se diz? Bem, não vou mexer aqui, não. Vamos aqui direto, né? Eu posso se mandar, mas vamos aqui direto. Caiu aqui e entrou meio que dentro da Terra, sei lá. Olha, é um portal. Ele ficou lá colando, esperando, acumulando poder, sei lá. Alvos rápido. Já dentro da Terra. Vamos, deve tê-lo... Deve tê-lo criado. Será que lá você tem a fontes dos portais? O que foi, Crono? Entra. Lutar. Deixa eu só ver como é que tá a minha situação aqui, moça. Vamos jogar a cura pro pessoal. Rapidão. Não, o resto tá bem. Vamos lá. Vamos pra esse portal. Onde é que vai levar esse portal, né? A gente vai voltar lá pro fim do mundo, sei lá. Uma caverna. Que lugar é esse? Isso me dá calafrios. Onde que é aqui? Eu não sei. Caverna. Caramba, onde é que a gente tá? Vamos ver no mapa bisonho aqui. Hum, 12 mil. Antes era 65 mil, né? Se eu não me engano. Agora é 12 mil. 12 mil antes de crise. Isso aqui é uma pequena vila? Não. Aqui tem a caverna terra. Olha aquilo, o que é aquilo? Vamos ver se tem mais coisa. Como não tem batalha aqui fora, né? Dá pra gente andar tranquilo. Aqui parece a entrada de alguma coisa. E aqui não tem absolutamente nada. Então é isso. Em direção àquela rocha. Estranha. É um momento que ninguém viveu. Acredito eu. Apenas, talvez, uma ou outra criatura. Então, o esquema é fazer um pezinho aqui, gente. Não? Não tô conseguindo interagir com nada. Agora ele tá fazendo mal com a cabeça, então... É isso. O que é que eu faço aqui? Caramba, ganha mão não. Só isso? Será que tem algum lugarzinho que eu não explorei? Ah, tem coisa pra cá. Um lugar bem curioso. Ponte Celeste. Chegamos em algum lugar. Caramba! O que é isso? Sabe eu entrar aqui? O que? Caramba, é um outro... Outro povo. O que é o reino de Zé, ó? Sonhos podem se tornar realidade. Mas... Ah, que preço? O bicho evaporou. E aqui? O que é isso? Aqui é pra descansar? Caramba, eu fui ler um negócio e pegou fogo. Nossa, o que que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. E aí, moça? Bem-vindos, visitantes. A rainha. Tô vendo o nosso reino mágico com muita dedicação. Essa é a rainha? Faz a morte do rei e a rainha criou uma magia que o reino avançou milênios em cultura e tecnologia. Ô, louco, faço assim? Eu quero uma lojinha pra comprar as coisas. Às vezes penso que sou uma borboleta. Sou antes de ser um homem. É muito nem sempre o que parece. Caramba, o que que tá acontecendo? O que que é isso aqui? Vocês creem no destino? Eu creio que a nossa vila já é pré-determin... Ah, mas... Sem destino não existe. Destino não existe. E aí? Vocês estão certos. Nós somos todos os nossos próprios destinos. Haha! Eu ganho um item por responder isso aí? Aparentemente não. Mais pessoas dormindo. Lá de Cajar, onde muitos estudiosos de magia ficam às margens do continente. Aeronave que passa no negro já está lá. Ó, aqui é uma dica. E aí, menino? O que é de errado com ele? O que foi? Menino quer algo. O vento negro está soprando. Onde vocês morrerá em breve? Caramba! Mas, hein? De onde você tirou isso, cara? Isso é muito esquisito. Pois é, vamos matar já esse menininho. O que que é isso? Recuperei a vida? É, recuperei a vida. Bom, muito bom. As da rainha ficam no centro. Tá, então não é aqui. Aqui embaixo. Você vende alguma coisa? O que eu posso fazer para vocês? Aí! Coisas novas. Nada novo. Que porcaria. Eu vou comprar uns desses daqui, porque a gente vai precisar. Vou comprar remédios. A gente tem bastante. Reviver. Vou comprar mais alguns. Abrigo também. Éter. Só tem éter normal? Pô, isso aqui é ruim, hein? Mas é caro para aboné esse negócio. Vou comprar cinco. É isso. Vender não adianta. Porque está complicado. E aí, né? Eu tenho que... Ah, olha mais um carinha estranho. Soldorem. Procurem pela porta secreta abrindo os livros elementais na ordem correta. Livros elementais. Onde é que tem livro? Eu tenho um aqui. Esse é o vento. Vamos abrir o vento. Aqui tem livro? Não. Aqui tem um livro. Água. E... Fogo. Abriu a porta secreta. Não parece que abriu. Não gostei. Vamos explorar mais um trecho aqui fora. Essa casinha. Ponte terrestre. Ih, caramba. Será que está certo isso? O que é isso? Aqui já está mais interessante. Tem duas cidades. Está de Cajar. E o pássaro. Vamos lá. E você? O que você diz? Essa cidade é mágica de Cajar. Aqui nós realizamos experiências para a rainha. O que aquilo é direita, né? As pessoas serão sempre limitadas. Ih! Olha que esse maluco. Ah. Eu não consigo falar com ele. Ah, aqui deve ter a rainha em algum lugar. Deixa eu só ver o que tem aqui embaixo. Tá, não. Não tem nada. Caramba, que confusão. Aí, tipo isso. Tipo isso. E aí, pessoal? Você que é todo diferente. Estou trabalhando numa pastilha que irá expandir as habilidades mágicas da pessoa. Mas o meu produto... Ah, tá. Ele vai solicitar alguma coisa para a gente. Peraí, cara. Mas você não falou nada. Ó. Isso deve ser uma coisa daquele no travesso. O que é isso? Ainda pego ele. Esse item está com defeito. Ah, e aí? Esse bicho eu não consigo falar nada. Ouvi dizer que um estranho profeta conquistou a confiança da rainha. Ele vai ter muito poder. Um dos gurus me disse que a pedra do sol pode armazenar boa parte da energia do nosso sol. Mas se toda a sua energia acabar, elas se tornarão uma pedra da lua sem brilho. Ó, que legal. Você sabia que a pedra da lua pode ser recarregada e ficar disposta? Ah, legal, legal. Pelo menos eu levaria milênios. Ahá. Essa é a informação. Eu vou chamar o vento. Vento faz o fogo dançar. Então, ó. Água, vento e fogo. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Aqui tem água. Não. Onde tem mais livro pra cá, né? Água. Opa. Vento. E agora o fogo. É esse fogo? Isso, legal. E aí? O que que é isso? Mas o que será isso aqui? O que? O que que é isso? Ok, então. Vamos equipar aqui na Marley, que é a única que pode usar. Os outros não podem. Só pra gente ver como que funciona. Mais alguma informação? Começou há muito tempo. Quando os ancestrais do homem encontraram uma estranha pedra vermelha. O seu imenso poder cultivou sonhos. E foi então que o Amor e o Wad nasceram. Só o tempo dirá como tudo isso irá acabar. No próximo episódio. Vamos lá. Tá, eu tenho que fazer o puzzle do outro local, né? Talvez falando com esses maluquinhos. Que foi água, vento e fogo. Pra cá eu posso ir? Tem uma caverna. Bem, eu vou pra caverna. Parece bem legal. Que isso? Cheguei. Ah, eu pensei que a gente ia passar uns trechos e tal. Mas não, é só entrar e dar o teleporte. Pra seguir até o oponente. Meio triste. O palácio. Agora sim. Nossa, eu tô na parte de baixo. Cadê? Cadê? Quero falar com a rainha. Você é a rainha? Mas para o Ouro do Tempo desapareceu há muitos anos. Dizem que ele estava trabalhando em algo chamado... Oh, Cronutrigger! Oh, Ouro do Tempo. Oh, que da hora. E você, cara? E assustou. A máquina... Que que é isso? Eu quero falar com a rainha. Ó, tem uns maluquinhos aqui embaixo. Não consigo falar com eles. Talvez porque eu esteja no lugar errado. Só vai acontecer na sala do trono. É pra lá que a gente quer ir. E aí? Abre a porta ali pra gente. A rainha proibiu a entrada na sala do trono até a segunda ordem. Pra abrir a porta pelo lado de fora é necessário um pingente igual... Caramba! E aí? Como é que eu consigo isso? Passar o puzzle? Hum... Então eu vou pro outro lado. Deixa eu só ver o que tem aqui. Construir duas coisas de muito trabalho e sacrifício. A rainha sempre mostrou... Ok. Deixa eu ver se esse cara dá alguma dica. Quarto. Vamos roubar o negócio dela, talvez? Pingente foi feito com a mesma pedra vermelha da máquina. Quando ela ir lá e a canta, o pingente começa a brilhar. Tá. Então a máquina tem mais... Ok. Roubar coisas da máquina, talvez? Ahá! Chalas, chalas, sei lá. Você voltou, Janus. Algo errado. O vento negro. Você também sentiu? Não se preocupe. Está tudo bem. Tome. Fique com isso. Mas o que é isso? É um tipo de amuleto. Ele vai te proteger de todos os perigos. Mas queria estar sempre ao seu lado. Mas nossa mãe tem outros planos para mim. Ela não é nossa mãe. Pode parecer com ela. Mas ela está diferente por dentro. Eu sinto muito. Janus. Com licença. Alteza. Vai. Aí eu solicito a presença da sala do trono. Tudo bem. Eu preciso ver. Fala o... Oh! Quem são vocês? Por favor, não se atrasar. Serei punida. Tá. Desculpe. Foi isso embora. Vamos falar com o menininho. O menininho. O gatinho aqui. Vou embora. Não. Aqui vou embora. Me dá o item que você pegou aí. Eu preciso disso. Vamos lá. Sala do trono. Ou é a sala do trono. Ou é aquele do centro. Vamos dar uma passadinha aqui. Não custa nada. Olha lá. Corre. Abre. Isso. Olha só. Não é o pingente da... Da Marley? Parece bastante. Corre. Ah, não. Olha aí. É isso mesmo. Acho que o portal não vai abrir. Estranho. Como pode? Ah, por que que não vai abrir? Ah, será que a gente tem que fazer alguma coisa com aquela máquina estranha? Da esquerda que comentaram? Vamos, maluquinho. Dá uma licença. Dá uma licença. A gente tem que usar a sala da máquina. Energia. Lá os mecanismos. Mecanismo. Caramba, que lugar legal. Eu tenho que falar com alguém? Talvez. Caras, eu fiquei tanto tempo lá naquela dungeon encontrando lugar que eu não sei que tamanho está esse vídeo. Então, eu vou fazer assim. Eu vou finalizar por aqui. E no próximo vídeo a gente continua desse ponto. Beleza? Se você gostou do vídeo, clique aí embaixo no botão gostei, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Um abraço e até mais.